Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a configuração das máquinas virtuais para o laboratório de testes de segurança A primeira máquina que a gente vai colocar dentro do laboratório é a máquina-alvo, a máquina que vai ser atacada Para que a gente possa atacar sem se preocupar com problemas de leis e também não se preocupar com sistemas de internet, redes externas, nada do tipo Então a gente vai fazer de maneira local A máquina que a gente vai utilizar é uma máquina que chama Metasploitable É um Linux vulnerável que é criado pela comunidade realmente para a gente poder fazer os ataques Então, para a gente configurar essa máquina A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma máquina comum, Linux, 64 bits, padrão 2.6, 3, 4, 64 bits Colocar para ela simplesmente 256 MB de memória E não usar nenhum HD, criar a máquina sem acrescentar nenhum disco virtual Ela vai te avisar que está sem HD Mas a gente sabe E nesse momento ela criou dentro da pasta VirtualVMs Uma pasta Metasploitable Aqui dentro, notem que ela está sem HD O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a Metasploitable que a gente baixou lá do SourceForge Essa máquina pronta que a comunidade já cria Vai descompactar dentro desse 7Z que tem esse HD E vamos colocar o HD dentro dessa parte aqui Observem que eu mantive o compactado Porque se der algum problema nessa máquina aqui Eu posso vir e colocar de novo o HD Vou lá em configurações da máquina Armazenamento Controladora E cria um novo disco Ao invés de eu criar um disco novo Eu vou utilizar um existente E olha que ele já abre a pasta específica Onde tem a VDI Que é padrão Eu clico em abrir Ok E eu já posso iniciar essa máquina Nesse momento a máquina já está sendo iniciada E ela já vai vir com todas as configurações Vulnerabilidades Serviços instalados Ela já está pronta para ser atacada Futuramente Dentro dos laboratórios que a gente for executar A gente vai talvez ter que fazer aqui Algumas reconfigurações de rede Modificação de infraestrutura Para se adequar ao tipo de ataque que a gente vai fazer Mas de maneira geral Aqui a máquina já está pronta Ela vai chegar na tela inicial dela Notem que ela já vai falar Logar com MSF Admin MSF Admin Para você iniciar Então aqui O login dela é MSF Admin E a senha dela é MSF Admin Pronto A gente já está logado na máquina E essa máquina está pronta para ser atacada Beleza? Então essa é a primeira máquina que a gente vai criar É a máquina que vai ser alvo dos nossos ataques Durante o curso Tá joia? Espero vocês então na próxima aula E executem esse processo aqui Para vocês entenderem de maneira geral Como que se faz isso daí Ok? Abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau